Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus, a par de crista a todos. Hoje eu comecei o vídeo com essa bonitinha aqui, essa lindona aqui, né? Pra estar mostrando pra vocês. E vou estar falando hoje, vou estar fazendo um vídeo hoje, né pessoal? Então, alguns cuidados com as minhas begonhas, né? E vou estar fazendo um replante com duas begonhas aqui novas, né? Uma não é nova, né? Uma já está comigo há um bom tempo e outra eu vou estar fazendo um replante com vocês, tá bom? Fazendo um pouquinho da minha experiência, né? Aqui no meu jardim com as minhas begonhas, né? E espero que vocês gostem, tá bom? Quem gostar, gente, curte, compartilhe, deixe seu like, tá bom? E se inscrevam, apertam no sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos. E sejam todos muito bem-vindos aqui, né? No meu jardim. Olha pessoal, final de semana sempre é mais complicado pra gravar vídeo, né? Mas, espero que dê pra mim gravar direitinho, porque tá tendo uns barulhinhos, mas vocês se ignoram aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar minhas begonhas e conversar um pouquinho da minha experiência aqui no meu jardim com elas aqui pra vocês, tá bom? Espero ajudar um pouquinho com vocês aí que estão iniciando. Olha pessoal, vou começar aqui, né? Por essa begonha big vermelha, né? Olha só que coisa mais linda. Não sei se tá dando pra ver direitinho por conta do sol. Queria ter gravado mais cedo, mas não deu. Então, essa é a begonha big vermelha. Ela é aqui no meu jardim, né? Ela está bem recente. Então, as minhas begonhas são conservadas aqui, a meia sombra, debaixo do meu pé de manga, né? São plantas lindas, não somente pelas flores, mas também pela beleza das folhas, né? Porque muitas pessoas, sim, colecionam pela beleza das flores, né? E pela beleza das folhas, né? Que são encantadoras. Então, as minhas ficam meia sombra, rega, rego elas sempre que, assim, todos os dias, porque são as plantinhas meia, assim... Assim, pra quem tá começando a cultivar, às vezes, acha um pouco enjoadinha, né? Porque elas necessitam, assim, de uma rega mais frequente e também uma meia sombra. Elas não gostam de sol direto. Então, aqui as minhas eu rego todos os dias, a meia sombra, que eu mantenho elas. Essa daqui mesmo eu vou retirar, que ela tá ali, ó, debaixo do sombrite e pego o sol da manhã. Só que eu tô vendo que ela não tá com a cor muito bonita, ela tá com a cor, assim, meia feinha, judiada por conta do sol, né? Então, eu já vou tá procurando um lugarzinho pra ela mais a meia sombra, gente. Então, vou estar colocando ela mais a meia sombra. Elas são ótimas pra fazer propagação através de estacas, né? Depois eu vou tá mostrando pra vocês, tem pessoas que conseguem fazer a propagação delas através das folhas, né? Então, são ótimas a propagação, tanto através de estacas, algumas pessoas conseguem, né? Tá fazendo a propagação até através das folhas. Então, eu tenho essa daqui, ó, muito bonitinha, recentemente tá aqui, né? A flor dela é bem delicadinha, bem miudinha. Aí, tenho essa daqui, que já tá há bem mais tempo comigo, ó. Olha a folhagem dela, que coisa linda! Não sei se o sol tá deixando ver, né, pessoal? Porque o sol tá de tardezinho, o sol tá batendo aqui, né? Então, pessoal, essa daqui é... Essa daqui é uma que eu vou mudar, vou tá mudando de vaso, por questão que ela tá muito grande e a vazia tá pequena e tá precisando de uma nova vasilha, porque a rega tá ficando... A terra, o substrato tá ficando pouco, então, quando o sol esquenta, ela tá ficando... Precisando de mais rega frequente. Então, eu não posso ficar encharcando ela toda vez que ela tiver murcha. Eu vou estar tendo que regar ela, dar uma vasilha maior, com um novo substrato, eu vou me regar ela pra que ela aguenta mais firme, então, durante o decorrer do dia, no período quente, né? Então, essa eu vou estar mudando de vasilha junto com vocês, vai ser um pouquinho complicado, mas eu vou estar mudando junto com vocês. Essa daqui foi minha comate que me deu. Olha o tamanzão da vasilha dela, ó. do arranjo dela, né, gente? Tá bem grande. Tenho essa outra aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, gente. Ela ainda não floriu, né? Então, olha só as folhas dela. Quando eu comprei ela, ela tava com as florzinhas... Brancas. Não sei se ela é branca, ou é cor de rosa, ou é vermelha, porque, geralmente, as bergonias, ou elas têm as florzinhas cor de rosa, ou vermelha, ou branca, né? Às vezes, tem algumas que mudam de cor, mas tem outras cores, né? Mas só as folhas já é linda demais, né? Então, eu também vou estar mudando essa daqui. Gente, olha só. Essa bergonia aqui. Essa bergonia da folha redonda, ela tem uma coloração vermelhada, né, por baixo das folhas. Eu vou estar mudando essa, porque eu comprei ela recentemente, e ela tá precisando de... Tentando arrumar o celular aqui, pra ver se filma direitinho. Aí, ela tá numa vasilha, pessoal, aqui, ó, de cimento. Então, pra mim, como ela tá muito, bastante folhas, pra mim... Eita, Pituti, olha. Pra mim... Calma aí. Vai levantar, senão ela não deixa gravar. Pra mim, pessoal, eu preciso mudar ela, porque ela não é uma vasilha de plástico, né? Porque ela tá bastante... Folha... Cheia de folhagem, né? E vai ficar uma coisa difícil, né? Pra mim, tá tirando ela aqui dessa vasilha aqui, que é de cimento. Então, eu vou ter que tá retirando logo, porque senão vai quebrar muitas folhas. Quando for mudar, quanto mais eu deixar ela crescer aqui dentro dessa vasilha de cimento, gente, vai ficar mais difícil ainda pra mim tirar ela. Vai dar um trabalhozinho. Então, eu preferi já tá fazendo logo esse replante, por questão, é... disso, de tá acontecendo de... Ela crescer demais, né? E acabar acontecendo isso de eu não conseguir tirar. Então, vai ter que ser uma coisa que eu vou até acabar quebrando a vasilha, né? Mas, eu vou ver se eu consigo replantar ela junto com você, que eu fiz hoje. Aí, então, eu tenho essa daqui, né? Eu acho que é a begônia da folha redonda. Aí, tem um essa que o pessoal fala que é a begônia da asa de anjo, né? Tenho essa daqui que eu acho que é uma das... É... Esqueci o nome, gente. Me desculpa. Deu um branco. Essa daqui também é puxadinha pra asa de anjo, né? Se ela não ajuda, se ela não... É tipo assim, essas asinhas assim, né? Que é tipo o formatinho da asa de anjo. Tenho essa, que acredito que é da família da big vermelha, porque só muda as folhagens. Aí, tenho essa... É... Gente, o nome da... Como pode? O nome da... Begônia tá bem aqui. Eu não... Ah, Begônia Rex, gente. Lembrei. É... Da família da Begônia Rex. Então, essas folhinhas assim são as Begônia Rex. É essa. Só não sei identificar bem todas elas. Essa daqui, ó. E essa daqui é a Begônia Verde da Folha Verde. Gente, elas são lindas não somente pelas flores, né? Essa minha aqui, no último vídeo, eu mostrei pra vocês que tava florindo, né? Ela é bonita não somente pelas flores, mas também pela folhagem. Olha a folhagem dessa daqui. Olha só. E essa folha aqui, gente, não tá no caule dela. É... Não tá no rizoma dela. Essa folha aqui, eu acho que ela tá enraizando aqui, ó. Só não vou puxar, né? Porque ajuda de ação, né? Pegar a folhinha que já estiver brotando, né? Eu arrancar. Então, essa daqui tô indo aqui com ela. Tô começando a pegar o jeito com ela. Tô começando a soltar um brotinho aqui, né? Então, tá indo. Muito bem. Aí tem essa outra aqui também que eu tô começando. Tá começando aí aqui no jardim, né? Então, tem a folha bem diferente. E tem essa outra aqui, ó. bem grande. Olha só o tamanzão. Não sei se dá pra ver direitinho. Olha o tamanzão dessa begônia. Pra vocês terem noção, a minha mão aqui, né? E a begônia está aqui. O sol agora à tarde é que ultimamente o sol tá muito quente. Esquentou bastante esses dias. Então, olha só os troncos dessa begônia, gente. Olha só as raízes, os risoma dela. Então, a gente pode tá fazendo mudas assim, ó. Vem, pega a faca aqui, ó. Vem aqui com jeitinho, corta e faz muda, tá? Se a pessoa conseguir também fazer através das folhas. Já vi muitas pessoas fazendo... Que conseguiu fazer muda através das folhas. Bom, né? Então, eu acredito que esse... Pra quem consegue é muito bom, né? E ela cresce bastante essa daqui. Olha o tamanzão dessa begônia, gente. Olha. Gente, olha. Essa aqui é outra begônia. Outra espécie de begônia. Ela dá flor cor de rosa também, ó. Parece com as asas de anjo, né? É tipo assim, como a gente compara como se fosse tipo uma asa de anjo nas costas, né? Muito bonita. Aí, eu tenho outra aqui, ó. Essa outra aqui. Também, ó. Tá vendo? Que é quase igual essa outra que eu mostrei. O celular não tá ajudando de jeito nenhum hoje. Olha só. É quase igualzinho a flor dessa que eu mostrei, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Não foi praticamente igual essa. Essa não tá tão grande igual a essa, né? Então, pessoal, vamos lá que se não o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou falar aqui o que eu vou estar fazendo. Vou dar uma visão assim aqui, ó. Não dá pra chegar muito pra trás, mas... E essa menina aqui, linda, tá muito bonita. Olha, é pena que o celular não faz jus a cor dela. muito linda mesmo. Espero ter sorte com elas aqui. Eu não tenho muita sorte com esse beijinho, não. Tem outro nome, né? Mas eu chamo de beijinho. Olha, pessoal. Vou estar usando uma vasilha, né? Já tá furada pra dar uma abodrinagem. Vou estar usando isopor ao fundo. Quem não tiver isopor pode usar brita, pode usar cavão ou pedra, alguma coisa agila expandida pra dar uma abodrinagem. Vou usar essa manta aqui, ó. Essa manta aqui, gente. Pra quem não tem essa manta, vocês podem estar usando alguma que compra na casa de aginagem ou então TNT, que é bem mais fácil, né? Tudo resolve ajudar a dar uma abodrinagem. Não deixar estar passando em terra nem bichinhos, né? Pro nosso substrato pra fazer raízes da planta. Então, a gente vai usar isopor pra não ficar muito pesado, né? Quem não tiver isopor, né? Não usa. Usa pedra ou então cavão, né? Olha, eu tô tentando filmar aqui e o sol não tá ajudando, gente. Então, já fiz aqui, né? Então, vou fazer a mesma coisa com o outro. Olha só. Pra ajudar a dar uma abodrinagem e não misturar muita terra com isso aqui que depois, futuramente, a gente quiser replantar novamente. Olha. Olha, pessoal. O substrato que eu vou usar é o mesmo pra suculento. O que que tem nele? Ele tem humus de minhoca, esterco de gado, adubo 10-10-10, como é que se diz? Fibra de coco, né? Que é essa daqui, ó. Eu peguei e tirei, trito, cortei, né? Com a tesoura pra ficar bem mais fininha, mais fácil de mexer na terra, né? Aí tem casca de ovo, humus de minhoca, esterco de gado, adubo 10-10-10 e terra normal, tá bom? E areia também, tá bom? Olha. Então, ficou essa mistura aqui, tá bom? E aquilo mais que vocês queiram acrescentar que você já tiver costume de usar nas plantas de vocês que não fizer mal pras plantinhas de vocês, tá bom? Olha, pessoal, a manutenção que a gente deve fazer é retirar essas folhinhas assim, seca, né? Ou então, se você tiver com a vasilha já determinada, certa pra ela, que aqui não é o caso, é uma garrafa pet, né? Desde quando minha cunhada me deu, tá assim, eu só reponho o adubo aqui, pode ser esterco de gado, o adubo da sua preferência, só não aconselho tá botando o NPK 10, 10, 10 que é arriscado matar, né? Porque begônia é uma planta frágil. Então, vocês podem tá só repondo algum adubo de preferência, um substrato já preparado, ou então, fazendo a manutenção. E fazer mudas é através de estacas assim, né? Igual eu falei, já pode cortar assim, ó. E aqui, ó. E tirar uma muda, entendeu? Então, o que eu vou tá fazendo aqui? Porque aqui tá bem complicado, né? Não sei se o sol tá deixando pra ver, tá dando pra ver aí direitinho, mas aí, ó. O que que eu vou tá fazendo aqui, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou com a ajuda de uma faca, né? Eu gosto de usar faca de mesa pra não acontecer isso aqui que tá acontecendo, esse deslize aí. Que arriscado, né? Cortar a mão da gente. Então, ó. Olha só o que que eu vou fazer. Então, desde quando minha cunhada me deu, tá assim. Então, pessoal, já cortei, já retirei, né? Agora eu vou ter o cuidado aqui de retirar só o torrão inteiro, ó. Olha só. Puxei a lousiana. Olha só. Minha vasilha agora que eu vou tá... Vou pegar aqui. Olha, pessoal, agora eu vou colocar ela aqui, né? Nessa bacia bem mais maior, né? E agora eu vou completar o substrato, gente. Vou tá completando aqui o substrato. Igual eu falei pra vocês o que que leva, né? Olha, pessoal, enquanto isso eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Esses dias tá um pouco assim mais difícil pra tá gravando vídeos. Eu agradeço o carinho de vocês, né? E também eu quero falar pra vocês que eu fui desafiada a tá falando 50 fatos sobre mim. É... Eu fui desafiada é... É o nome da pessoa eu acho que é é Lucas uma coisa assim. Depois eu vou pesquisar vou falar direitinho. Ó, pessoal, aí o nome dele é Lucas, tá? É um canal novo aí no YouTube que ele gosta de tá mexendo com suculenta. O nome do canal dele é Suco Loves. Então, pessoal, pra mim no momento é pra falar sobre os 50 fatos sobre mim. Eu acho assim, né? Na minha opinião vocês me desculpem, tá bom? Assim, eu acho que é mais interessante pra mim eu tá falando das plantinhas, né? E no momento eu não tô disponibilizando de muito tempo, tá bom? Aí eu vou agradecer o carinho dele, lógico, né? Porque ele me chamou pra participar da brincadeira e tudo, mas pra mim não vai dar no momento porque eu não tô tendo muito tempo assim disponível, né? E, assim, sobre os fatos, né? Eu acho que é o mais interessante aqui que eu mostro aqui as minhas plantinhas pra vocês, tá bom? E eu agradeço aí, viu, Lucas? Obrigada. O canal dele é Suco Loves, gente. Dá uma passadinha lá que é muito interessante, viu? Olha, pessoal, ficou essa partezinha aqui, ó. A gente tem que observar essas partes aqui, que é a parte das folhas, né? E tá completando aqui, ó, tá? A gente tem que tá completando essas partes aqui. Eu não desmanchei o torrão, por quê? Porque tá muito quente. Então, às vezes, como a begônia pode ficar sentida. Então, como eu tô dando uma vasilha maior, eu só vou ter o trabalho de enraizar futuramente, né? Então, essa daqui eu já replantei. Difícil, ó. Tô tampando aqui as falhas, né? Empurrando aqui nos cantinhos aqui, né? Pra não ficar as falhas faltando. Pensei que ela tinha pausado, né? Olha, pessoal, então, é... Begônia, às vezes, fica com as folhas mais murchinhas, podemos estar borrifando água nas folhas pra dar uma hidratação, né? Porque agora pra frente o tempo aqui vai ser sol quente, não vai tá chovendo direto, né? Então, aqui eu já fiz o replante dessa, tá bom? Olha, pessoal, assim ficou a vazia, ó. Tá bom? Olha, pessoal, eu vou ver se eu for for aqui com a faca assim, ó, tá vendo? Se eu não conseguir trazer ela de lá pra cá, eu vou ter que enfiar essa pazinha aqui, ó, e tentar retirar ela assim, ó, tá vendo? Ó, por conta que é cimento isso aqui. Ó. É bem difícil e complicado. Olha, pessoal, quando vocês for plantar a planta, gente, tomam cuidado pra não plantar em plantas assim que não são muito fechadas, que às vezes fica bem difícil, né? Pra gente retirar, porque quando é de plástico é bem mais fácil, né? Então, tem que ter cuidado pra não quebrar as raízes e também pra conseguir tirar ela, né, inteira, porque aqui tá complicado, bem complicado. E não tá mal tanto na planta, né? Porque essa vasilha aqui eu confesso que eu vou pensar realmente qual planta que eu vou plantar nela, porque essas plantas que quebram fácil assim não é bom não, viu? Olha, pessoal, acredito que vai ser impossível tirar ela com torrão inteira. Então, olha só, tô conseguindo. Olha, deixa eu ver aqui. Olha só. Ai, consegui. Aí, tá vendo? Ficou complicado, mas tirei, tá bom? Vou colocar ela aqui. Olha, pessoal, tava olhando aqui, né? Então, eu acho que vai dar pra me fazer a divisão dela aqui, ó. São duas mudas, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Dá pra não quebrar as folhas. Ó. Tá vendo? Olha só aqui. Tá vendo? Agora, essa outra. Olha só. Tem uns brotos aqui. Vou tirar bem aqui, ó. Ó. Não sei o que quebrei, aqui já tava quebrando já. Ó. Vou colocar com cuidado pra não tá tampando os brotos dela, né? Olha, pessoal, eu botei aquele brotinho aqui com cuidado pra não tampar, né? Aqui tinha outros brotinhos também. Tive cuidado pra não tampar eles, ó. E agora eu vou regar ela. Olha, pessoal, eu já replantei, já reguei. Begônia gosta de regas frequentes. Não gosto de um substrato encharcado, mas a gente pode também fazer isso quando tiver meio assim, murcha, ó. Vou pavar nas folhas, ó. Vou deixar meio sombra, até sentir que essa daqui se enraizou direitinho, por conta que eu tive que mexer no substrato dela todinho, né? Não foi igual essa daqui, como é nova aqui recente, faltava quente batendo aqui, né? Então eu vou fazer isso. Vocês podem estar fazendo isso na casa de vocês quando tiver com as folhinhas mais murchas. E não deixar no sol, tá, gente? Sempre a meia sombra, varandas, dentro de casa, num lugar bem iluminado que pega bastante luminosidade, elas gostam. Perdoa a janela, né? Não sol direto. Tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado, que quem gostou, deixe seu like, curte, compartilhe, se inscreva, aperta no sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos e agradeço o carinho de todos vocês e que vocês tenham uma ótima semana abençoada por Deus e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, até a próxima. Tchau, 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 tchau.